Os escravos e os imigrantes faltou escolaridade, porque os italianos chegavam aqui, os espanhóis, portugueses, não sabiam ler nem escrever, sabe como é que dava o nome? António, António Daone, de Teoroba, José, de Nápoles, Apolitano, da onde a cidade que ele era, e não tinha. O filho menor e a mulher não tinha documento. Não tinha documento de PAis, não tinha documento de PAis, nem tinha documento de PAis. O que é isso?